Beleza, eu consegui roubar o item mais raro do servidor Drac Ô NERB O que que você tá fazendo aqui na minha casa? Nesse exato momento eu tinha acabado de roubar o NERB E não foi um simples item que eu roubei, mas sim o item mais raro do servidor Pô, tô só admirando, ó, achei legal esse lugar aqui Admirando? Cara, fica quieto, fica quieto Mano, para de mentir, eu sei que você veio me roubar Eu? Roubar? É, o que que você estaria fazendo na minha casa? Jamais, 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 jamais E por que essa bandeira é igual o seu escudo? Me fala É, eu acabei sendo descoberto pelo NERB Mas qual que foi o item raro que eu roubei dele? Até o final do vídeo vocês vão descobrir Porque hoje eu vou roubar o servidor inteiro em 24 horas Creative Squad 4, roubo em 24 horas Seguinte, o servidor tá vazio e agora são meia-noite e onze Ou seja, eu preciso ser rápido e roubar o máximo de pessoas que eu conseguir De preferência todo mundo Começando pelo... Ligons Bom que a casa dele tá bem perto aqui de mim Então é só entrar e roubar tudo que eu puder Vamos ver o que que tem nesses baús aqui Nada de importante Nada, 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 nada Mentira, verdade, eu acabei de encontrar uma mina de ouro repleta de itens Ops que são muito difíceis de serem encontrados no Minecraft Eu tenho certeza que o Ligons duplicou item, mano Não tem como ter isso tudo que ele tem facilmente assim, sem duplicar Só de encontrar esses itens já estava muito bom pra mim Só que eu não esperava encontrar uma coisa melhor Aqui embaixo tem mais baú e o que é importante aqui? Raruzinho Peraí, 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 peraí Quem diabos é raruzinho? Simplesmente é o patch do Ligons Ele já perdeu os itens dele e agora acabou de perder o patch pra mim também Mas é claro que todo esse esforço que eu tô tendo de roubar os itens não pode ser desperdiçado Então eu vou esconder tudo aqui Só que não, não vai ser na superfície E sim nas cavernas do Minecraft Apresenta a vocês o cofre Vai ser aqui que eu vou deixar os bits de todo mundo Mas pra ter a certeza que eles vão estar seguros Eu vou preencher tudo com obsidian Já que a obsidian é um dos blocos mais difíceis de quebrar Ela vai ser de grande ajuda Esse bloco vai estar por todo canto, mano No chão, nas paredes e até mesmo no teto Vai ficar muito maneiro um tridente bem aqui no meio Com essas montreiras do mar, olha só Fico da hora demais Agora vejamos quem eu vou roubar Muka Eu falei pra vocês que eu ia estar sozinho no servidor, né? Mas... É, me ama mesmo Até me chamou Mas tudo que você vai me ajudar a conectar as farms principais do Muka em um tubo Que vai levar esses itens direto pro cofre Vamos começar com a farm de cacto Que ela tá bem pertinho aí do sistema de roubo, Pedrux Pertinho quanto? Aqui? Mano, do jeito que você fez aí já tá perfeito É só tampar o buraco E se tudo der certo, os cactos vão ficar passando Ó, passou Passou, beleza O modo roubo tá funcionando muito bem Mas ainda tem muita história pra gente roubar, mano Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Vai, Pedrux Cava, 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 cava Que a próxima agora vai ser a farm de balancinha Rápido, 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 mano Rápido, rápido, rápido Calma, calma, calma Só tem a gente no servidor, mano E daí? Tá, a outra farm tá pra esse lado aqui, né Vou cavar Não, não tá pra esse lado não, Pedrux Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá Cava rápido, mano Vai rápido, mano Você tá perdendo tempo, tá perdendo tempo pra caramba Vamos rápido, vamos rápido Vamos ser rápido Muito apressado, mano Lógico que eu tô apressado, mano A qualquer momento alguém pode entrar no servidor e... Beleza, achei o funil, achei o funil Se alguém entrar aqui no servidor e ver o que a gente tá fazendo, mano Ferrou, ferrou, ferrou mesmo Só colocar funil agora embaixo dos baús Perfeito, pronto Tá funcionando Tá funcionando mesmo? Tá funcionando? Boa, perfeito Pô, agora a gente tem mirada infinita com essa farm do banco que a gente roubou Vamos lá, Pedrux Corre pra ver quem chega lá do outro lado mais rápido, hein Eu vou ganhar? Ah, é eu que vou ganhar Vai, 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 vai Você não vai ganhar nada, mano Você tá indo na minha direção, mano É pra frente, né, pra esse lado aí, não Ué, se conectar um tubo eu já ganhei Não, tudo ganhou nada não, mano É lá no outro O que eu e o Pedrux estão fazendo nesse exato momento É conectar três farms de uma vez só A farm de slime, a farm de cana e a mob trap Não te vejo, hein, Pedrux A gente tá quase conectando tudo Ah, tô te vendo Calma, a gente tá indo muito rápido Vamos Falta pouco, mano, falta pouco Daqui a pouco a gente vai roubar a base do mundo inteiro Mas antes do roubo acontecer Eu preciso apresentar pra vocês Hawkeye Impact 3rd é um jogo de ação e aventura de ficção científica Feito pela Royalverse E igual na Creative Squad, que já teve três partes Agora Hawkeye Impact 3rd chegou a parte 2 da história O jogo foi completamente atualizado Pra trazer desempenho gráfico mais impressionante Exploração profunda e experiência de batalha em ritmo acelerado Na atualização 7.3, novas histórias aconteceram em Marte Com novas personagens, Senadina, Dreamsecker, Coralie, Erelia e Song Sua missão com elas é salvar a civilização de Marte Senadina sendo a personagem principal com um passado misterioso Ela é cheia de energia e usa um ioiô como arma? Usando esse ioiô, ela pode lançar ataques poderosos Quanto mais tipos de movimentos você usar, mais ela vai subir de nível E com seu ataque ultimate, ela pode aumentar a sua velocidade Ativando assim o domínio congelado no tempo Mais só uns blocos 3, 2, 1 Aê, garo Paia É, às vezes o Pedrux tem dessas Mas eu sei que quando eu chamo ele ou o Knight, eles sempre vão me ajudar No Hawkeye Impact 3rd você pode fazer isso também, ativando o Astral Ring Os Astral Ops vão te ajudar a derrotar os seus inimigos E esses aliados são Dreamsecker e Song E aqui na Creativa Squad os meus aliados são o Pedrux e o Knight Baixando o Hawkeye Impact 3rd você ganhará também 20 sorteios grátis Um personagem da parte 1, um personagem da parte 2 Uma nova roupa gratuita da Apônia Estigmas pra Senadina e Helia E também caixas de presente Mas se você achou isso pouco, é só usar o meu código de resgate Pra receber 30 cristais, 2888 asterita e um cartão de teste SSS Então baixe o Hawkeye Impact 3rd no primeiro link na descrição Todo esse sistema que a gente fez na base do MUCA vai levar pra esse lugar aqui Uma sala de baús dentro do cofre E ele tem uma função muito da hora Primeiro eu tenho que subir aqui E todos os itens vão cair lá de cima até esse funil Que esse carrinho pega os itens e distribui aqui pra esses liberadores Calma, eu sei que tá parecendo confuso Mas vocês vão entender já já pra que esse sistema serve Eu poderia muito bem só conectar o sistema nos baús E os itens serem distribuídos aqui e já era Mas eu vou fazer melhor do que isso Usando bloco de mel Mel, Deus do céu Varedão de mel feito Sala completamente decorada Faça as honras, Pedrux E com essa decoração ficou muito mel melhor, né mano? Não era pra fazer piada não, mano Ativa logo essa alavanca e cala a boca, na moral Vai, vai, vai Aí, tá ativo Ah, moleque Mano, agora sim Eu tô decidido que a gente roubou do MUCA, cara Não foi pouco não, mano Não foi muito item E o melhor é que tá tudo vindo pros baús, mano Olha isso, que da hora Acho que depois dessa ele vai odiar a gente muito mais Não, porque ele não vai saber que foi a gente Enfim, bora pro próximo Que vai ser... Feuripe Tá, mas o que roubar do Feuripe? Na casa dele não tem nada de importante Retira o que eu disse Ele tem item de netherite Armadura de netherite Elytra Foguete Ou bem Mas além desses itens opes O que será que o Feuripe tem mais pra roubar, mano? Ah Um quadro com vários itens aros, né? Vai ficar muito mais bonito lá no meu cofre Tô falando que esse quadro ficou muito mais bonito aqui no meu cofre Só que tá faltando alguns itens Que no caso são a maçã encantada O beacon O crano de esqueleto híter A estrela do nether Aqueduto Cabeça de dragão E o molde do silêncio E alguns desses itens eu posso encontrar na casa do Feuripe Como a cabeça de dragão A cabeça de esqueleto híter Na placa de 2 milhões do Feuripe É, esse aqui tá horrível Aqui na base do Tônigo também tem um beacon Que tá vacilando total E voltando aqui na placa de 2 milhões do Feuripe Tem um aqueduto também Eu não posso esquecer da maçã encantada que eu roubei do Ligons, né? Tá ficando legal, mas só faltam dois itens E um deles eu sei que eu vou conseguir aqui derrotando esse carinha, mano Olha esse Wither aqui Que isso, mano? Acabei de presenciar uma luta entre Wither e abelhas Que loucura! E agora a gente vai ter uma luta aérea aqui contra o Wither Boss Beleza, beleza Calma que tá dando certo Mas eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer Mano, ele ficou preso ali, é isso mesmo? Não, agora ele se soltou Aí ferrou Sai daqui Ah, falta pouco pra ele morrer Falta muito pouco pra ele morrer Vai, vai Rápido Rápido, daqui Matei Caraca Papo reto mesmo, mano Derrotar um Wither Boss no mundo aberto é muito difícil Agora só tá faltando o molde do silêncio Vamos ver se eu dou sorte de encontrar de primeiro isso daqui Abre esse baú Vejamos Nada Segundo baú Nada também Arma aí Opa 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 Agora veio Agora veio Agora veio Agora veio Ó, moleque Ó, a toninha empanada também, mano Vou sair fazendo barulho em toda a sentida Ó, ó Pode vir quanto os Wither quiser que eu dou conta de to... Quase morri Quase morri Meu, quase morri sozinho Mas ok, com isso, quadro do Fioripi de itens raros 100% roubado E até agora eu roubei as farms do Muka Os itens opens do Ligons E os itens raros do Fioripi Em alguns episódios atrás também eu já roubei os diamantes do Chip e o pet do Fix O porcaria já tá aqui no cofre e as armaduras do Chip também Você, porquinho, vou deixar aqui, ó, num gramadinho Pra você se sentir confortável, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sei que eu te direi do seu dono Mas, né, é por isso que eu vou te tratar mal, né Então vou até deixar a cenoura aqui também espalhada, ó Pra você ficar tranquilão Aí, porcaria, agora você tem uma plantação todinha pra você Pra você ficar aí confortável, de boa Agora, pra essas armaduras aqui que estão na Shulker É o seguinte, eu vou colocar elas no Armor Stand Mas eu também tenho um bloco de diamante Que eu vou espalhar aqui pelo chão aleatoriamente, mano Acho que vai ficar legal, ó Porque colocando esses blocos de diamante no chão Vai ficar um aspecto bem de cofre mesmo, saca? Aquelas barras de ouro espalhadas, mano Fica da hora, fica da hora Vocês vão ver no final Colocando esses diamantes, dá pra ter uma noção Que eu não roubei pouco diamante do Chip Sim, muito E ainda tem um monte de armadura pra colocar nos Armor Stand E as armaduras que sobraram vão ficar aqui, ó Dentro desse barril Perfeito A parte onde eu roubei o Chip tá feita A do Ligos tá feita A do Fix tá feita A do Muka tá feita E do Felipe tá feita Mas voltando ao foco Ainda faltam esses players aí pra serem roubados E o meu próximo alvo é o Berg E alguns vão perguntar Por que roubar o Bernie? Se eu entrar aqui na casa do Bernie, mano Dá pra ver que ele, tipo assim Não tem muita coisa, tá ligado? Ó, ele não tem tanto minério assim Tem até um diamante legal Armadura, ele não tem muita coisa Poção, não tem muita coisa Se eu subir na casa dele Dá pra ver que ele não tem pet Ou seja, né O Bernie não tem nada A não ser a casa dele Depois de tudo que eu tô fazendo Eu posso acabar sendo caçado por todo mundo do servidor Eu roubei muitos itens E agora uma casa E ela vai ficar aqui no cofre também Porque nessa shulker Tem todos os materiais que o Bernie usou Só que antes de eu fazer a casa do Bernie aqui dentro Eu preciso primeiro deixar toda essa sala preta Joga fora os concreto preto E uso os materiais do Bernie Pra refazer a casa dele agora Com a casa do Bernie dentro do cofre Falta só mais algumas pessoas a serem roubadas Tonegon, Cadu e Onerve E eu vou roubar os três de uma vez Começando pelo Tonegon Porque ele tem essa torre de esmeralda Que eu tô de olho há muito tempo E é claro que eu vou roubar isso daqui, né Só que de um jeito que não pareça suspeito Por isso que eu vou tapar a parte de cima E quebrar só por dentro da torre Que itens, hein, Sr. Tonegon O que você tem aqui pra mim? Opa! Você tem coisa pra caramba, mano Ah, não Esse axolot, se eu passar o mouse em cima E ver que é mostardinha Eita de sacanagem, né? Tonegon e Ligo Os dois colocaram os pets no baú E por coincidência são dois axolot, mano Tadinho, mano Ô, pô, mostardinha Eu vou colocar você num lugar melhor, tá? Dentro da minha shulker E o que eu mais quero roubar do Tonegon Tá aqui, ó Já até passei uma vez Eu vou passar de novo Pegando todos os livros encantados que ele tem E guardar tudo aqui no cofre Começando pelo mostardinha A gente pode colocar também as armaduras de diamante Aqui nos suportes, ó E as caixas shulker com os itens do Tonegon Eu vou pintar de roxo também Pra combinar com a sala dele E também fica mais fácil de identificar Quais são os itens que eu roubei do Tonegon Beleza Agora o Cadu, mano O que ele tem pra roubar? O que o Cadu tem? Tem esse monumento Mas nem pensar que eu vou fazer o mesmo Que eu fiz com a base do Bernie, mano Eu vou deixar ele paradinho Do jeito que tá aqui Agora, aqui dentro O que será que tem? Eu acho que vai ter nada Porque tá tudo destruído pelos withers Ou não? Será que isso aqui é o que eu tô pensando, mano? Pela aparência, eu tô vendo o que é Jacobi! Esse é o pet do Cadu Shin E mais uma vez É outro pet mal cuidado Já que o Cadu não tem nada que me interessa Eu vou roubar o pet dele mesmo É só uma semente aqui que eu fico feliz Pra levar esse pet embora Boa, consegui Tá dando certo Agora é só levar o Jacobi direto pro meu cofre, mano Eita! Meandrack, aonde você acha que tá levando o Jacobi? Por que que você tá com a cabeça... Relaxa, Cadu Relaxa, relaxa Tá, ó Só tava alimentando ele Amizade, paz e amor Você tá ligado como é que é, né? Mentiroso Vem aqui, meandrack Não sou mentiroso Não sou mentiroso É sim, é sim Não sou mentiroso Você pode me roubar quantas vezes quiser Mas não toca no meu pet Tu deixou ele, moço Cara, tu deixou ele em cima de um lustre, mano E tu tá falando que não quer que roube? E aí, você deu em cima de um lustre, cara Pelo amor de Deus Tu deixou ele em cima de um lustre, sim, mano Eu não acredito que você não vai ter coragem de me encarar frente a frente, mano Não, pode vir, Cadu Você acha que eu tenho medo de você? Eu não, mano Você pode tá com a outra pessoa É, definitivamente tá Porque eu não tava acertando uma flecha, entendeu? Vem aqui, na longa distância Vem na... Ah, é o quê? Tá gaguejando? Tá nervoso? Gaguejei Perdi Perdi Tenta fugir, né, seu safado? Pausou, pausou, pausou Encontrem o erro nessa imagem E aí? Achou? Não? Então deixa eu dar um zoom Agora vocês encontraram? Por algum motivo, cara Não tava com esses blocos de portal do The End no inventário Que sorte ou não Eu consegui um item muito, muito, muito raro O foco era roubar o Jacob Mas, mano, olha o tanto de item que eu roubei Mais esse daqui, mano Quase que eu coloquei no chão Quase Eu cheguei Eu vou deixar uma parte desses blocos do The End no cofre E outra parte eu vou deixar aqui, ó No ender chest E no futuro vocês vão descobrir o porquê Meu tempo tá acabando Já tem gente entrando no servidor Porque tá amanhecendo A madrugada já foi, mano Ainda bem que essa é a última base Eu só tenho que explorar muito bem ela Porque é gigante Esses baús aqui eu já roubei da última vez Aqui eu tô ligado que tem uma mesa de reuniões E o Pedrux Pedrux Passando pelas torres eu encontrei algo legal aqui na frente Só que não tem nada Mas é tipo, sei lá Estranho essa sala ter decorada E ainda mais com um açapão no chão O que que tem aqui? Eita Aquilo ali são villagers? Vamos ver Eita, é villager mesmo, mano Será que eu consigo ver melhor a... Nossa! Olha o tanto de esqueleto que tem aqui nessa sala Com certeza tem algo escondido aqui Calma aí Meu Deus Eu acabei de burlar essa sala talvez E vou matar esses esqueletos Se eles tivessem arco e flecha Talvez eu teria um pouco mais de trabalho Mas desse jeito aqui vai ser mais fácil Último esqueleto Foi Perfeito Olha o tanto de armadura e espada que eu consegui, moleque Enfim Alguma coisa ele tá escondendo nessa sala E eu não sei na onde Mas em algum lugar ele tem algum segredo Algo me diz que nessa parte cheia de obsidia tem alguma coisa Na real não tem nada não, mano Me enganei Será que embaixo? Eita! Eita! Mano! O ovo de dragão é real? É real o ovo de dragão mesmo E é isso, mano Calma aí Deixa eu pegar esse ovo de dragão aqui agora Vamos ver A nova geração Eu consegui a conquista do ovo de dragão Mas pera aí Como é possível ter o ovo de dragão Sendo que o dragão ainda tá vivo? A não ser que alguém tenha derrotado ele e ressuscitado Porque alguns meses atrás eu vi um portal Que só aparece depois de derrotar o boss Mas enfim Deixa isso tudo pra lá Porque essa história fica pra um outro vídeo Porque o foco desse daqui é o cofre E ele tá finalizado Eu terminei de adicionar também todas as bandeiras De cada membro De cada cofre que eu guardei os itens E sério Eu curti muito o design Ficou tudo muito bem colorido E muito da hora E uma coisa que eu não contei pra vocês É que esse cofre faz parte de um plano Contra todo mundo Mas vocês só vão descobrir depois Porque agora o vídeo finaliza Calma aí O que foi? Mano Você esqueceu de roubar os membros da União, né? Não vou roubar os membros da União Mas esse é o meu parceiro Mas ele já roubou a coisa de mim O que eu roubei teu? Tá louco? Esse aqui Roubei o que teu? Uma beterraba? Ahahahahaha